Os beneficiários do Bolsa Família não precisam atualizar o cadastro para receber o Auxílio Brasil agora. Vamos voltar ao vivo com a Maria Maciel para a gente explicar então o que é que houve, como é que aconteceu essa migração automática de quem era a Bolsa Família e já foi para o Auxílio Brasil imediatamente. É isso mesmo, Maria? Isso mesmo, Ionso. Muita gente tem procurado, principalmente os centros de referência de assistência social, os CRAS nos bairros, para atualizar esse cadastro e isso não é necessário. Essa migração do antigo Bolsa Família para o Auxílio Brasil aconteceu de forma automática. Agora, para tirar essas dúvidas, para que as pessoas possam ter a informação correta, eu estou aqui com a Aline Pontes, que é coordenadora do programa Auxílio Brasil. Boa tarde, Aline. Tudo bem? Boa tarde. Bom, então, esses beneficiários que já recebem o Bolsa Família não precisam fazer nenhum tipo de atualização, é isso? Isso mesmo. Todos os beneficiários que receberam o seu valor até o mês de outubro permanecerão recebendo normalmente. Como você falou, a migração será automática. Agora, por que isso está gerando tanta confusão? Essas pessoas têm medo de não receber? Então, essa mudança, na verdade, traz uma certa insegurança. E é até normal, né? Então, os nossos usuários têm buscado tanto os CRAS quanto a gente aqui na sede, para tirar dúvidas a respeito dessa situação. Mas, assim, vale reforçar que não há necessidade de procurar nem as unidades de CRAS, nem a sede do cadastro único, nem o CASA, que tudo ocorre de uma maneira automática. Inclusive, com relação a essa atualização dos valores, né? Que teve um aumento. Houve um aumento de cerca de 12,35%, certo? E esse valor também será colocado para o beneficiário, normalmente, a partir do mês de dezembro. Agora, existe algum caso em que as pessoas precisam dessa atualização? Por exemplo, quem não está recebendo, teve algum problema? Então, como cada caso é um caso, a gente pede que, em casos de bloqueio, embora a gente esteja com o sistema de manutenção suspenso, por conta do Ministério de Cidadania, até o mês de maio, a gente pede que procure a unidade para tirar a dúvida. Até porque cada caso é um caso. E vocês já sabem se vai ter alguma outra mudança com relação ao programa? Questão de reavaliação, de que enquadramento essa pessoa está, essa família? Então, o decreto já regulamentou, referente ao Auxílio Brasil, e que a gente vai estar beneficiando pessoas em dois perfis. No nível de extrema pobreza, com renda per capita até R$ 100,00, e no nível de pobreza, com renda per capita até R$ 200,00. E essa mudança vai ter que ter a presença desse beneficiário? Vai ser automático também? Não te ouvi. Essa questão do enquadramento vai ser automático também? Isso, isso. A avaliação automática, como acontecia no programa anterior. E a inscrição de novos beneficiários, ela continua? Ela continua normalmente, a gente tem recebido alguns usuários em busca da realização do cadastro novo, e ela está acontecendo normalmente, diariamente. Se o beneficiário tiver alguma dúvida, tem algum número que ele possa ligar para se informar, para não precisar vir para casa, às vezes enfrentar uma fila sem necessidade? Então, hoje a gente tem o número 3312-5924, certo? Que pode estar entrando em contato com a gente. Como é um número muito grande de usuários buscando informações, vai ter uma certa dificuldade, mas tudo dentro da normalidade. Ah, certo. Obrigada, então, Aline, pelas informações. Então, esclarecimentos bem importantes. Os beneficiários do Bolsa Família não precisam fazer nenhum tipo de atualização. Quem recebeu o seu benefício até o mês de outubro, normalmente, vai migrar, já foi migrado automaticamente para o Auxílio Brasil e vai continuar recebendo. Agora, se teve algum probleminha, não recebeu, ou está com alguma dúvida em relação a esse programa, pode entrar em contato, sim, com o Crais, ou então aqui na sede do Cadastro Único, que fica no bairro da Serraria. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigado. Obrigado pelas suas informações, prestação de serviço puro. Obrigado, Aline, também, aí, que trouxe essas informações. Está aqui o telefone para quem quiser ligar. Se der ocupado, vai insistindo aos pouquinhos até você conseguir para não ter que enfrentar a fila. 3312-5924. Mas fiquem tranquilos. Quem é do Bolsa Família, automaticamente, já vai migrar para o novo Auxílio Brasil. Então, não tem problema nenhum. Não é preciso ir lá para saber porque está nada disso, tá bom? Está dada, então, a informação para vocês.